Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Deixa eu fazer um teste de atraso. O som tá chegando bem aí pra vocês. Primeira coisa, dúvidas da semana aí, o que que nós tivemos de dúvida? Nós tivemos aí mais quatro vídeos novos, tivemos uma tarefa onde a gente pegaria a tarefa anterior e faria um complemento e esse complemento seria em função do que a gente já tinha feito, mas o que a gente viu nos vídeos novos que detalham basicamente o que eu tinha pedido na semana anterior. Mas e aí, como é que estamos? Como é que foi aí essa tarefa para vocês? Foi tudo tranquilo para realizar? Não estou vendo aqui. Tranquilo. Foi tudo ok. Daniel também foi ok. O outro Daniel também. Mateus. Muito bom. Então tá. Para a gente não perder a nossa rotina, o nosso costume, coloca aí um presente aí, coloca a matrícula e turma, como a gente sempre fez. O código bonitinho. Esta tela que eu estou mostrando para vocês agora é a nossa... isso aqui é a tela do... das respostas da tarefa da semana 3. Nós tivemos apenas 15 pessoas que responderam a tarefa. Isso não é bom. Vamos ver aqui o que nós temos. Temos aqui a matrícula de todo mundo que respondeu. E temos aqui as respostas. E o que a gente... para ser feito? Vamos dar uma olhadinha rapidinho no que a gente pediu. É redigir o texto de forma manuscrita, a caneta, teve alguém que não fez assim, abordando as informações relevantes sobre o parafuso, tomando como base os vídeos sugeridos acima e o material das atividades da semana 2. A gente teve aqui alguns trabalhos que ficaram bem legais e tivemos alguns trabalhos que ficaram um pouco sucintos. Eu não sei se a capacidade de síntese que é muito evoluída ou se é por algum outro motivo, mas eu vou descobrir assim que eu fizer a leitura detalhada e detalhada de cada um. Mas baseado em tudo que a gente conversou e no tempo que eu levei fazendo aqueles vídeos, a minha expectativa é de um trabalho mais ou menos de umas três páginas. E teve alguns que fizeram alguma coisa bem parecida aí, duas páginas, três páginas. Já teve alguns que fizeram meia página. Eu estou meio desconfiado da qualidade desse trabalho. Eu vou avaliar isso com mais calma. Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas. Aqui, ó. Trabalho do Álvaro. O trabalho, ó. Olha que trabalho bonito aqui, ó. Da Grazielle. Bem organizado, com uma letra bastante legível, feito com carinho. Isso é importante. Quando você faz um trabalho, o capricho do seu trabalho representa a importância que você mesmo dá ao seu trabalho. E se você, que é você, não der importância ao seu trabalho, será que o seu avaliador vai dar importância ao seu trabalho? Isso é uma provocação que eu quero fazer a vocês. Porque, na verdade, eu estou aqui muito mais para provocar, para fazer as perguntas certas do que para dar as respostas. E eu quero que vocês pensem a respeito disso. Muito legal aqui o trabalho da Grazielle. Um trabalho de três páginas. Um trabalho que abordou os aspectos, os parafusos. Falou de âmbito, de revestimento, de resistência. Falou das etapas, dos tipos de rosca. Falou sobre o tipo de cabeça. Aqui, ó. Bem detalhado, bem interessante o trabalho da Grazielle. Esse colega aqui já fez o trabalho não seguindo as orientações. Esse outro aqui, Patrick, fez um trabalho bem interessante também. Falando de parafuso passante e não passante. Falando sobre a classificação dos parafusos. Então, só pelos tópicos abordados aqui, você já tem uma noção de o que você vai encontrar ali. Tiago, fez um trabalho mais sucinto aqui, de uma página. E o Daniel também fez um trabalho aqui de menos de uma página. E o Daniel fez uma coisa interessante aqui, ó. Aproveitou do recurso de ilustrar. A gente fazia assim na oitava série, ó. No meu nome. O que a gente fazia, ó. O Daniel fez aqui, ó. É um recurso que ele lançou mão. A gente tem que entender que a tecnologia é uma ferramenta. Mas a gente não pode ser dependente da tecnologia. A gente tem que ter a capacidade de atender a necessidade usando os recursos que a gente tenha no momento para usar. Então, o professor que está se atualizando agora, aprendendo a usar recursos tecnológicos, ele tem que saber que ele tem que continuar tendo a sua habilidade do quadro verde e do giz. Ou do quadro branco e da caneta do logo. A gente não pode se esquecer de que a gente precisa ter as habilidades necessárias. A gente precisa ter uma caixa de ferramentas com o máximo de coisas possíveis. Para que, na hora do sufoco, alguma das ferramentas que a gente tenha nos ajude a solucionar o problema. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Outro trabalho aqui, a Milena. Também fez um trabalho aqui de três páginas. Falando de torquim, falando de ferramentas. Tipo de fenda, tipo de cabeça. Tipo de perfil de rosca. Aqui eu nem ainda abordei os perfis de rosca. Ela já fez uma abordagem aqui falando dos desenhos dos parafusos. Bem legal também o trabalho da Milena. Deixa eu ver. Ah sim, o nome do aplicativo que digitaliza. Tem mais de um. Eu uso esse aqui. É Cam Scanner. Cam de câmera. Scanner. Assim. Desse jeito aqui que eu botei no chat. Mas não é o único nome. E até um detalhe que eu era para ter falado com vocês na semana passada e não falei. Existe no Cam Scanner. Qualidade da digitalização. Quando você for digitalizar uma coisa manuscrita, assim, é interessante que você melhore, aumente a qualidade. Porque isso facilita a leitura. Principalmente se a letra não for uma letra bonita como a da Grazi. Se for uma letra tipo a minha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou mandar, botar uma qualidade melhor. O arquivo vai ficar um pouco maior. Mas vai ficar mais interessante de ler. Esse trabalho aqui, ó. É um resultado do escaneamento com uma qualidade um pouco mais baixa. Então você percebe aí a maneira que fica aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui, ó. Então, é sempre interessante a gente poder trabalhar com um pouquinho mais de qualidade nesses casos, assim, no que diz respeito à resolução do processo de scan. E temos alguns colegas que ainda continuam não liberando o acesso. Mandando o arquivo, mas não mandando, não fazendo o processo de liberação para que a gente possa acessar. Então, assista lá. Se você ainda não sabe fazer, assista lá as duas maias anteriores, onde a gente detalhou isso com calma e com toda a paciência do mundo para que a gente aprenda a fazer isso. Então, não vamos gastar o nosso tempo repetindo. Esse aqui é do Ezequiel, que eu fiz um trabalho também bem completo. O parafuso. Qual a função do parafuso? Beleza. Tipo de parafuso. Tipo de montagem com porca, sem porca. Parafuso prisioneiro. Cabeça Allen. Parafuso alto, atarrachante. Quatro páginas de trabalho. Um trabalho... Esse é o perfil de expectativa que eu tinha com esse trabalho de vocês. Muito bem. Deixa eu ver o que nós temos de perguntas. Ezequiel está perguntando quanto à questão de ter que usar a licença paga do aplicativo. Não, a minha licença, eu procuro usar a licença gratuita de tudo que tem, que tem licença gratuita. Então, eu consigo fazer isso com as licenças gratuitas que eu uso. Não precisa fazer a aquisição da licença, não. Deixa eu tirar então aqui esta imagem. Uma coisa que eu estou instituindo. Mas agora, no curso, temos medalhas. Ah, muito bem. A gente já comentou que hoje a gente tem batalha naval, né? Hoje nós vamos ter batalha naval e vamos ter medalhas também para o vencedor da batalha naval. Mas nós já começamos a instituir algumas medalhas. E nós já temos, inclusive, alguns colegas que já têm algumas medalhas. Querem ver quem é que já está com medalha? Ezequiel já com a sua medalha. Eric também com alguma medalha. Esther já tem duas medalhas. De que são essas medalhas aqui? Esta primeira medalha aqui é a medalha de quem entregou alguma das atividades. Então, quem entregou pelo menos uma atividade ganhou essa medalha aqui. Como eu tinha 35 inscritos, que dão um trabalhão para arrumar isso aqui, quem não ganhou essa primeira medalha já não está nem na lista aqui. Aí você vai falar assim, poxa vida, professor, você me tirou da lista, mas eu estou aqui assistindo a sua live. Mas então, depois que você me entregar um trabalho, pelo menos um, eu vou botar o seu nome aqui e vou te dar a sua medalha de que você entregou pelo menos um trabalho. E essa medalha aqui, essa medalha mais bonitona aqui, essa medalha é de quem fez todos os trabalhos. A gente já sabe quem fez todos os trabalhos aqui. A Esther fez todos os trabalhos, a Graziele, o Daniel, o Breno, Maria Giovana, Daniel Mota, que é o outro Daniel, Gabriel, Rafael Feitas, Thiago, Paulo Sérgio está devendo aqui. Um, dois trabalhos, Milena fez todos os trabalhos, Patrick fez todos os trabalhos, Matheus está devendo um trabalho, Elon fez os trabalhos. Eu tive colegas que tiveram problemas hoje mesmo, um dos colegas de você me questionou, falou, professor, estou com um problema no meu equipamento. Meu equipamento está ruim, está me atrapalhando fazer os trabalhos e entregar. E eu já tinha tido um questionamento de um outro colega que eu acabei não respondendo, que ele também ficou atrasado com os trabalhos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou aceitar os trabalhos que vocês ainda não entregaram, fora da data, só que eu vou reduzir o valor deles. Então, eles vão ter um... vão pagar um pedágio pelo atraso. Não vou zerar a pontuação dele, mas você, quem entregar atrasado, eu vou receber esses trabalhos que estão faltando, por exemplo, do Matheus, mas vai pagar um pedágio da nota. Mas, entretanto, vai ganhar a sua medalha aqui, de que completou a primeira etapa dos parafusos. Na verdade, a gente tem mais uma, para completar definitivamente a etapa dos parafusos. E nós hoje vamos ter também as medalhas no que diz respeito à competição da batalha naval. É só fez ou não fez. Então, como eu falei, faça lá, entrega lá que eu vou receber, e vou colocar a sua medalha aqui, ó, completando o seu ranking. Mas, na frente, troféu não vai ser tão fácil de ganhar assim, não. Para ganhar troféu, o cara tem que ser merecedor, né? Mais merecedor. Então, nós vamos chegar lá mais na frente, nós vamos ter troféu nesse negócio aqui. Mas, quem fizer atrasado, para eu não ter que ficar visitando à toa, me manda uma mensagem no grupo nosso mesmo, dizendo, professor, mandei um trabalho atrasado lá. E aí, manda a sua matrícula, que eu vou olhar direitinho, direto na sua matrícula, para eu não ter que refazer toda a planilha. Porque, na verdade, isto aqui fica numa planilha ferosa, que é assim, ó. Está vendo aqui a planilha? Semana 1, trabalho A e B, semana 2, semana 3, agora, ó. Então, muito bem. Estamos aqui. Já falamos das medalhas que nós já ganhamos. Vamos à Batalha Naval. Como é que vai funcionar a Batalha Naval? Vai ser assim, nós vamos dividir em dois grupos, o primeiro tem que ver. Primeira coisa, alguém que está com o computador. Mandou eu aí no grupo, que eu vou precisar de alguém com o computador para me ajudar. Ó, Matheus está com o notebook, então Matheus pode ser um dos que vai me ajudar. Milena também, né? Milena e Matheus. Então, está aqui. Vamos fazer assim. Milena e Matheus vão ser, cada um vão estar em um duplo. E os demais vão fazer grupo com Milena. Então, ó. Cada um memoriza o seu grupo. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Como é que vai funcionar o jogo? Cada grupo vai poder atirar uma vez. Então, eu vou passar aqui no chat um endereço. Olha só, esse endereço que eu coloquei aí, quem vai entrar é a Milena e o Matheus. Aí, vocês vão vir aqui para o streaming ad onde eu estou. Mas, vou explicando aqui um pouquinho como é que vai funcionar, ó. Cada grupo vai atirar uma vez. Se o grupo acertar a embarcação, você tem direito a responder uma pergunta. Se você acertar a pergunta, você pode atirar de novo a embarcação. E se você errar, você passa a ver o grupo. Então, quando for a vez do grupo, todo mundo no chat escreve a opinião aí da resposta. A Milena e o Matheus vai me dizer qual é a resposta. E eu vou confirmar aqui. E aí, depois, cada um vai poder dizer aí. Vai poder dar um tiro. Então, nós vamos... Está aí a tela da batalha naval. Eu vou ficar nela. Esse navio maior tem cinco posições. Esse navio aqui tem quatro posições. Esse aqui três. Esse aqui só dois. Nós vamos começar com o grupo 1. E aí, grupo 1 é Milena ou Matheus? Acho que sou eu. Então, Milena, você vai escolher... Você vai escolher uma letra e um número para eu dar o tiro para você. Ah, eu sou o grupo 2. Se a gente acertar um navio, aí eu vou fazer a pergunta para o grupo. Todo mundo do seu grupo vai poder opinar aí. Então, escolhe uma letra e um número. Pode ser o E5. E5. Água. Vamos fazer o seguinte. Cada um dá dois tiros. Fala outro, Milena. Agora, o F9. F? 9. Opa! Pergunta. Se acertar, tira de novo. Se você for a função dos parafusos. Para que servem os parafusos? Qualquer um do grupo pode responder no chat. Eu tenho que esperar ou... Não, se você já sabe, você pode já dar... Resposta. Para que servem para o afusão? Pode ser para transmissão de movimento ou para uma fixação. Tá bom, tá bom. A outra opção já tá bom. Transmissão de movimento. Aí, olha só. Você já entendeu o jogo, né? Ou o seu navio tá virando pra lá, ou o seu navio tá virando pra cá. Sim. Então, em um desses quatro aqui, tem mais coisas no seu navio. Você vai atirar numa dessas posições. Opa, onde é que você vai atirar? F8. F8. Beleza. Outra pergunta. Outra função de parafusos. Você já falou transmissão de movimento. É... Fixação não permanente. Fixação não permanente. Beleza. Vai dar outro tiro. F7. F7. Caramba. O tipo de cabeça de parafuso? Cilíndrica. Qualquer tipo de cabeça, um só. Cilíndrica. Errou. Não, tem cabeça cilíndrica, tem aliens. Tá bom. Beleza. Então. Erra uma, gente. Outro tipo de cabeça. Aliens. E agora, o próximo tiro. Essa foi aqui, aqui. Mas tem barco acima de quatro? Tem, tem um barco de cinco. Pode ser F10, então. F... F... F5. Não entendi, ele lembra. Pode ser F5. F5. E aí, acertou. Beleza. Já tem um barco. Fazer pergunta, eu tô certo. Você continua. Um tipo de ferro usado em cabeça de parafuso? Hexagonal. Hexagonal. Seria a alien. Beleza. Doce no tiro. E quatro. E quatro. E quatro. E quatro. Água. Agora é Matheus. Vai lá, Matheus. Um tiro. A7. Oi? A7. A7. Outro tiro. I7. Qual? I7. Quem de escola? Quem de escola. Opa, acertou. Uma pergunta. Perguntei um tipo de fenda de cabeça para a menina, para o grupo da menina, para o seu grupo agora. Ah. É... Um segundo tipo de fenda. Alien. Não, fenda alien foi o que a menina falou. Storx. Storx? Beleza. Próximo tiro. E oito. E oito. Baixa aí. Eita, água. Milena. E a posição de E um. G um. Dois tiros. Outro tiro. Você já... Outro tiro, Milena. B um. Dado um. B de bola. B de bola um. Matheus, dois tiros. Vamos lá. F7. Não, F7. F7. Ah, agora, Matheus. Está cansado. Outro tiro. Agora você vai acertar, né? Se bem que não, né? Não dá para fazer. Mais um tiro. E6. E6. Joia, meu. O grupo do Matheus, então. O terceiro tipo de fenda, Matheus. Stocks, mas só que aprimorado. Dependendo de fabricante, tem aquela com pontinho no meio, não tem? Ah, mas aí continua no toque. Vamos mais uma internet aí. Consulta o grupo. Cadê o que o grupo está falando? Filipe. Filipe. Filipe, beleza. Filipe, beleza. Então, um tiro. É... E... 5. Beleza. Fechou um barquinho de 3 aqui. É... Vamos para a pergunta. Sinto dois tipos de montagem... De método de montagem de junta permanente. Como é que a gente faz uma junta permanente? Dois tipos de... Dois... Dois maneiras de fazer. Rebite. Rebite ou... Tobagem. Opa, beleza. Outro tiro, então, Matheus. É... E4. Deixa eu ver aqui. E4. Ah, que é isso que eu não me fiz? Água. Vamos lá. É... B8. B8. Não, outro tiro. C9. C9. Matheus, dois tiros. G5. 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 Vamos lá. G5. Mais um tiro, Matheus. É... D3. Opa, vamos lá para a pergunta. Dois tipos de rebite, Matheus. Oi? Vamos lá, Júlio. Outro tipo de rebite? Dois tipos. Paulo Sérgio acabou com um. É... Olha o que eu estudei aí. Rebite pop e... Rebite pop e... Aquele rebite... Caramba. É o mesmo rebite de repuxo? Rebite e rebuxo? É a mesma coisa, né? Rebite de repuxo e rebite pop? É... Bora, galera. Responde aí, me ajuda aí. Júlio. Pô, estamos no grupo. Nossa, acho aqui, ó. Pequeno aqui, essa. Malandrão. É... Bora, grupo de estudiosos. Aqui, ó. Rebite convosco, aqui, ó. Tá bom, Alvo. Rebite... Triângulo também, né? Então, rebite pop e rebite convosco. Outro tiro, Matheus. Bota aí... É... C3. C3. Água. Guilherme. É... B4. B4. Opa! Vamos lá. É... Quando que se deve utilizar rebites? Lupo da Milena. Que caso a gente usa rebites? Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta agora tá ficando mais... Sexta. Bem... Não sei se o meu grupo responder, mas como assim? Além de ser uma fixação permanente, você quer a aplicação? Mas a televisão solta, né? Então... Onde é que eu vou usar? Onde é que é interessante usar rebites? Pra unir peças de materiais diferentes, por exemplo. Beleza! Tá. Muito bom! Unir peças de materiais diferentes. Agora eu me perdi. O de vocês é esse tabuleiro aqui, né? Fala outro número aí. Qual é a letra? Existe? Existe? Sua gente também. É... B3. B3. Vamos ver. Água! É... Matheus. Matheus. Dois tios. É... Alguém do grupo do Matheus aí? Escreve aí que eu vou jogar aqui. Joga aí. Alguém fala. A Paula Sérgio tá dando... Dica pro grupo inimigo, tal. Bota aí, senhor. F4. Vamos lá. F4. Água! Outro tiro. É... E... E3. E3. Isso. Caraca. Agora não vai ter como errar, né? É... Milena. O grupo da Milena. Pode jogar no meu chat também que eu tô conseguindo desigiar parcialmente. Pode ser B5. B5. Bola 5. Beleza. É... Vamos à pergunta pra você poder continuar atirando. Por que que se usa rebite com tanta frequência na atualidade? Por que não se usa? Como a gente usava antigamente nas pontes, nas caldeiras. Por que que a gente hoje não usa mais rebite assim? Por que que hoje a gente não faz mais uma ponta nem uma caldeira rebitada? O professor falou isso em aula, hein? É um processo mais lento? Não sei. Por isso é só usado... É mais usado em ambiente de fábrica? A Grazi... A Grazi respondeu ali, salvando o grupo 1, ó. Isso mesmo, ó. É o outro ponto que se desenvolver uma tecnologia de soldagem, fica muito mais produtivo você soldar, principalmente chapas de aço e chapas grossas e chapas de mesmo material, ou seja, aquilo que dá pra fazer por soldagem, você procura fazer por soldagem. Você só vai fazer por rebite aquilo que é complicado de fazer por soldagem. Por exemplo, alôminos em chapas muito finas, materiais diferentes, coisas desse tipo. Então ganharam o direito de fazer mais um tiro. B6. 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 Vem para o Matheus. Vamos lá, gente. Vamos acertar, hein? B2. 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 A água está para lá. B2. Qual a próxima pergunta? Qual é o outro nome, dado a parafuso de fenda cruzada? B2. 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 Quinta pergunta. Qual a diferença entre o parafuso A e o parafuso Torque? é o Tox é uma é uma tecnologia nova aprimorando o alien joia e o alien é como o Tox é como para a gente diferenciar um do outro o Tox é estrela mas você tá falando aqui e o Alen já tá falando aqui é o contrário então o Tox é estrela e o Alen é tipo um quadrado não é um é do grupo meu Deus o Alen é é o ex-sabro do professor isso então tem direito a dar mais um tiro vamos lá é B4 e com isso empata-se o jogo isso olha mais uma pergunta para dar mais um tiro geralmente como que se faz a fabricação da cabeça sextavada de um parafuso qual o processo de fabricação faz a pré-cabeça dele vamos dizer assim no eu não sei o nome que se dá e depois conclui aqui ó aqui ó respondendo aqui para você ó vamos para o próximo tiro próximo tiro Matheus vai lá vai aí que tá aí E aí beleza Milena próximo tiro h7 outro tiro E 10 E 10 Matheus Bota aí C9 C9 Outro tio C9 Milena A7 De novo Milena F2 S2 Não, F2 Outro tio O tio Pode ser o J10 J10 Matheus Vamos lá, rapidinho Vamos atirar o meu doidado E oito Oi? E oito E oito Outro tio E três E três Milena A10 A10 Opa, pergunta Sinto um novo de fabricação de rosca de parafuso Milena Como é que acabou que é uma rosca? Uma mão e um metro E acabou o jogo Eita Grupo um Grupo um Grupo um Da Milena Que acertou um negócio no último minuto Mas Caraca Cagado Que eu vejo Foi 800 A700 Professor É, foi por 100 pontos 100 pontos Só que eu não sabia quando acabava o tempo Todas as vezes que eu já ouvi isso aqui A gente concluiu antes de acabar o tempo Mas eu acho que foi a primeira experiência até que foi legal Legal, legal Até que foi legal Deu para fazer uma revisãozinha rápida aqui Do Do conteúdo Deu para ver que as duas equipes estavam bem equilibradas Então ou são muito boas ou são muito mais ou menos Mas estavam equilibrados Então acho que foi bem legal Nosso horário Já estamos aqui com oito e quatro Deixa eu ver o que mais que eu preciso fazer hoje rapidinho Para que nós possamos concluir Vou corrigir as tarefas de uma maneira mais Rigorosa agora Nesse Nesse trabalho último que nós fizemos E nós vamos aumentando o rigor À medida que a gente vai crescendo aí nessa Nessa discussão Então já temos aqui uma atividade roxa Que no caso aqui da atividade roxa Eu optei por não liberar todos os vídeos de vez Eu optei por liberar um de cada vez Então hoje eu estou liberando um Amanhã ou depois da manhã Vão ser aqui quatro vídeos Então amanhã ou depois da manhã Eu vou liberar mais um Porque eu quero tentar fazer com que vocês tenham o hábito De não tentar deixar tudo para a última hora e ver tudo de vez O que não vai impedir Mas eu quero que vocês já comecem a ir vendo De uma maneira mais homeopática Todo dia um pouquinho Porque isso faz com que você vá relembrando o que você viu no dia anterior Então já está aqui Assista o vídeo obrigatório É um vídeo só para o hipótese Mas os outros serão disponibilizados aos poucos Primeira tarefa Inicie um resumo Abordando informações relevantes sobre os parafusos Tomando como base Os materiais e atividades das quatro semanas Ou seja, tudo o que a gente viu até agora Inicie pelo protótipo criado na semana 3 Aí eu vou introduzir uma ideia com vocês Deixa eu voltar aqui para a minha O meu rostinho aqui A minha gargantinha aqui Como diz a Tânia A Tânia que fala assim Não sei se vocês estão percebendo o que eu andei fazendo Mas o que eu estou fazendo com vocês É um protótipo de uma coisa maior que vai nascer à frente Nós começamos com um trabalho na semana 2 Fizemos um trabalho na mão Postamos lá no grupo Aí eu falei Pedi para vocês falarem de um assunto Onde a maior parte dele eu não tinha falado com vocês Na semana 3 eu passei os vídeos Onde eu falava mais daquele assunto E pedi para vocês refazerem o trabalho Aproveitando as novidades que apareceu nos vídeos da semana 3 Agora nós vamos evoluir com o que tem nessa semana E nós vamos fechar o conteúdo de parafuso essa semana Então essa semana o que vai ser falado? Porcas, arruelas Que é esse primeiro vídeo que já está disponível E mais três vídeos sobre roscas Então feito isso a gente fecha parafusos E a gente passa para engrenagens E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aproveitar aquele esqueleto Aquilo que vocês já me pegaram e está valendo pronto Mas vocês vão partir daquele esqueleto inicial Se o esqueleto não ficou bom Significa que você tem que botar mais músculo nele Se ele já está com uma musculaturazinha Você vai alimentar ele um pouquinho melhor Vai malhar ele um pouquinho melhor E ele vai crescer em função do que a gente vai aprender agora Nesses últimos vídeos dessa semana E aí nós agora vamos fazer o seguinte Nós não vamos fazer na mão Nós vamos fazer ele digitado Só que eu, por enquanto Eu quero que vocês façam de forma individual Por quê? Porque depois quando vocês me entregarem isso digitado Eu vou pegar o arquivo digital E vou passar ele no processo estatístico de todo mundo Então basicamente vai ser o seguinte Eu vou copiar de todo mundo Vou juntar como se fosse um texto só Eu vou fazer uma estatística de palavras Para a gente ver o que apareceu mais O que a gente assimilou mais Dentro do que a gente conversou E aí se vocês fizerem grupo Vai acabar aparecendo Viciando a estatística Então o objetivo é justamente Ter a ideia De que maneira Vocês vão Ficar absorvido Tudo que a gente conversou sobre o parafuso até agora E aí na semana que vem A gente já vai mostrar esse tratamento Mesma ideia dessa semana Entregar até segunda-feira Para que na terça-feira eu possa fazer Esse tratamento E apresentar isso aqui Na terça-feira para a gente E aí na semana que vem Nós vamos falar sobre engrenagens E engrenagens É um conteúdo um pouco maior Um pouco mais Complexo Vamos dizer assim A gente começa com o parafuso Que é o elemento de máquina mais simples E que justamente por ser simples Nos dá espaço Para abordar Vários aspectos Como fabricação Como tratamento térmico Como controle de qualidade E outras coisas Que a gente Como desenho Coisas que São aplicáveis A qualquer outro Componente de máquina E alguns Eventualmente A gente vai falar Sobre isso também Outros nós não vamos falar Por exemplo Chegar lá na frente Sobre acoplamento Eu não vou mostrar Desenho de acoplamento Para vocês Mas é importante Que você tenha essa noção De que isso Que a gente falou Sobre o parafuso Ele é aplicado A qualquer compramento De máquina Você vai iniciar Pelo protótipo criado Aquele esqueleto Que você entregou Que ainda não está bom Que ainda não é um trabalho final Mas que é o começo De um trabalho Que vai chegar agora Na sua Completude E agora Você pode lançar Muito o que você quiser O arquivo é digital Você pode botar Imagem da internet Você pode botar Figura que você Foto que você tirou Você pode fazer O que você quiser Aí Desde que você Aborde o conteúdo De uma maneira Eficiente E aí O site O web Da semana 4 Está em construção Como o nosso conhecimento Também está Vou tirar Vou tirar isso daqui E eu vou Alimentando aqui Então Cada dia que você Entrar aqui Nesse pedra Você vai ver Que vai ter um link Novo aqui Então eu espero Que você já tenha Assistido o link Da semana anterior Muito bem Voltando aqui E aí Todo mundo Que está no grupo 1 Vai ganhar a medalha Vitoriosa Da batalha naval Da nossa primeira Batalha naval Então aqui está A explicação da batalha naval Aqui vão estar As medalhas Olha aqui A medalha da batalha naval Que bonita Nós temos aqui A medalha De quem participou Então todo mundo Que está presente Hoje Na live Vai ganhar a medalha De participação E aqueles Do grupo Foi o grupo Da Milena Que é o grupo 1 Grupo A Não é isso Milena? Bota aí no chave O grupo 1 Que ganhou Muito bem O grupo da Milena Eu vou ver direitinho Aqui todos Que estão no No grupo 1 E o pessoal Do grupo 1 Vai ganhar Duas medalhas E os outros Vão ganhar Só a medalha De ter participado Da primeira Batalha naval Extraordinário Evento Do curso técnico De mecânica E com isso O vídeo Que eu mostrei Na semana passada Vocês assistiram? Quem assistiu Bota um sim aí Espero que vocês Tenham gostado Eu achei muito legal Não consegui passar aqui Mas mandei o link Para vocês E visto isso Se nós não temos Mais Nenhuma dúvida Nós podemos Encerrar Por aqui Grazi Falou que já tinha visto O vídeo Em um comercial Achei esse vídeo Assim Muito legal Ele foi feito Lá com Em parceria Com a Globo Lá Eu não sei Deve ter passado No canal aberto Também Eu descobri ele Por acaso E Achei ele muito legal Muito pertinente Para o nosso Momento Então Sem dúvidas Grazi já está falando Aqui que está tudo ok Visto isto Vamos encerrar Terça-feira Estaremos de volta Sempre um prazer Estar aqui com vocês Em breve Poderemos estar Presencialmente Se Deus quiser Tá bom? Então Aguardo os trabalhos Caprichados Na segunda-feira que vem E eu vou passar Um pente fino agora Nesses trabalhos Que estão aqui Beleza? E daqui a pouco Eu vou Disponibilizar O ranking Das medalhas Vou botar lá Num arquivo Disponível Para que qualquer um Possa consultar A hora que quiser Eu vou disponibilizar O link Do Do arquivo Das medalhas Lá no nosso Grupo do WhatsApp Tá bom? Um abraço Terça-feira Estaremos de volta Tchau 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 Tchau